Todo mundo mexe Todo mundo pede mais, quando o ferinha chega a galera pede mais Todo mundo grita, todo mundo anda atrás Quem aqui balança o fogo? Todo mundo mexe Quem aqui balança o fogo? Todo mundo mexe Quem aqui balança o fogo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quem aqui balança o fogo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quando o ferinha chega a galera pede mais Todo mundo grita, todo mundo anda atrás A pisada é segura, eu vou mostrar como é que faz Todo mundo grita, todo mundo anda atrás Quem aqui balança o fogo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quem aqui balança o fogo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe A pisada é segura, eu vou mostrar como é que faz Todo mundo grita, todo mundo anda atrás Quando o ferinha chega a galera vê demais Todo mundo grita, todo mundo anda atrás Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe A pisada é segura, eu vou mostrar como é que faz Todo mundo grita, todo mundo anda atrás Quando o ferinha chega a galera vê demais Todo mundo grita, todo mundo anda atrás Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Quem aqui balança o corpo, todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Tchau